Salve, salve, família! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como vocês puderam ver aí, pela primeira vez, eu vou estar depilando com cera. Vou estar depilando as axilas com cera. E hoje estou aqui com a companhia da minha mãe, da Moe Eyman, que está na produção. E ela que vai me ajudar aí, porque ela é profissional na área, ela já fez curso e tudo mais. E eu estou sentindo que vai dar muito ruim. Por quê? Porque eu nunca fiz isso aí, então eu vou falar que dói, né? Eu acho que vai dar ruim. Mas ok, bora lá. Aqui estamos, então estamos aqui, algodãozinho, já com líquido para limpeza. Dá para ver que está molhadinho. Lógico que não, o líquido vai molhar? Vai, vai. Vai molhar, vai molhar. Ou para limpeza, vai, 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 levanta aí assim. Ai, gelado! Que gelado! Nossa, que negócio de gelado. É água. Quer dizer, não é água, né? Não, é mais gelado. Esqueci, gente, a palavra que fala aqui. Não, isso aí é gelado. A loção para limpeza, para tirar qualquer... Ergue esse braço. Quanto tempo você fez o curso? Vixe, muitos anos. Não sei quantos anos, quantos você fez. Muitos anos, né? Não, muito, não sei até agora. Vou pegar o outro para poder passar aqui. Por aquele lado. Credo! Dá um refio. Vai. Com cera. Com cera. Segura aí que eu vou lá pegar a cera agora. Cera quente. Eita. A minha mãe foi lá pegar a cera para a gente passar. E, cara... Eu já estou sentindo a dor. Porque eu já vi aqueles caras que passam. Dá um puxa. Arranca até a alma da pessoa. Eu estou com medo muito, muito medo de acontecer isso, cara. A cor se você atacou, ó. Bora lá. Nossa. Ai, cheiro de cera. Cero de dor. Cheirinho de dor. Ai, meu Deus. Olha, que recepção top. Olha, eu até não compro a cera. O palitinho na de Deus, entendeu? Eu vou ter comprado muito palito. Mas já veio com a cera, porque isso aí é fazer as aquecidas mesmo. Cara, eu estou sentindo... Eu falei, pessoal, eu estou sentindo que vai ser aqueles negócios, sabe? Tipo, puxa e vai até a alma da pessoa. Você vai até o couro da pessoa, sabe? Faz isso, bebê. O quê? Faz isso, bebê. Que infarto. E aí, ele é caindo na banheira ali mesmo. Peraí que eu esquentei demais. Galera, eu estou super tranquilo, sabe? Ela está mexendo nesse negócio aqui, vai uns 30 minutos. Não é, está muito chente. Não, não, não. Pode esfriar, pode esfriar. Beleza, galera. Hora de estar. Nossa, a barra está quente. Quente não, está gelada. Vai mais para baixo. Vai para baixo aqui? Aí. Aí lá, sim. Minhas costas. Estou pegando bem lá no mármore gelado. Peraí, fica assim, vai pegar certinho. Assim? Aí, aí. Bom? Olha, galera. Você consegue fazer o celular com a mão? Não sei. E eu vou tragar no celular? Eu estou sentindo. Está doida? Como eu vou fazer com a mão gravando no celular? Vamos pedir ajuda, então. Está quente dizendo, não? Está. Tem que pedir ajuda. Vai. Você vai aguentar segurar o celular e eu fazer ou não? Não sei. Não sei. Não, não, não. Não vai pintar, não. Preciso de ajudar alguém. Sério? Vai. Vai lá. Não, é sério. Fica aqui, ó. Trava aqui, ó. Deixa o braço perder a força, cair. Tá, você vai... Não, cuidado. Esse celular... Não. É o meu, não é o teu, hein? Tem que estar seco ou você já está transpirando? Não, não. Deixa assim, tem que estar seco. Agora, como é que vai dar injeção? Tem que estar seco. Tem que estar seco e você vai lá e passa o negócio molhado? Porque eu passei... Esse aqui ajuda a secar. Tia, assim. Assim, assim. Eu não estou vendo, mulher. Então, eu estou tentando. Aí. Aí. Assim, deixa assim. Assim está uma altura perfeita. Bora? Bora. Aí, tá bom. Pronto. Pode transpirar, velho. Ah, vou controlar mesmo, né? Não pode transpirar, senão não vai pegar. Não sei o que que eu faço aqui. Relaxa. Ela está com a cera, um negócio quente aqui. Eu nunca vi ela. Ela quer que eu relaxe. Relaxa. Ai, meu Deus. Ela detesta esse palitinho. Por que eu não lembrei de comprar um negócio aí? Eu acabei. Ah, que negócio quente. Estou gravando. Põe mais para perto. Põe mais perto. Mais perto. Oh, que negócio. Ai. Ai. Nossa. Segura aqui. Quem que vira desse vídeo aqui? Você. Eu. Eu. Deixa eu terminar. Segura aí. Oh. Está quente. Oh. Você está quente. Tem que chamar alguém para gravar aqui, que não está dando não. Você nem passou aquele pior ainda que você está reclamando, velho. Está quente. Tem pior que isso? Olha, você está passando quantas camadas. Não estou nem sentindo mais. É que essas cenas não são tuas. Beleza. Mantém calma. Respira, Tiago. Respira. Respira fundo. Respira fundo. Vai. Nossa, cara. Que medo. Que medo. Que medo. Essa. Segura. Aqui. Segura aqui, que agora eu vou arrancar. Segura aqui. Não se mexe. Aqui, assim, ó. Vou dar uma interna. Aqui. Vai. Isso aí. Tivemos que chamar. Socorro. Dá para não arrancar o coração do menino. Pode? 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 Pode. Quero descer mais. Você consegue esticar o braço? Vai. Vai, vai, vai. Dois pelinhos, Barça. Meu, ele transpirou, velho. Acabou, né? Ó, tudo molhado. Vai nascer cabelo aí como se tiver 25 anos agora. Não, ainda tem, porque ele... Olha aí, tudo molhado. Por que você está chorando, Thiago? Fih, eu nunca tinha feito sovaco. Minha primeira depilação de sovaco foi com 35 anos. Você fez? Na séria? Uhum. Quando? Fiz, não? Nunca fez. Então eu sonhei. Então eu tenho 32. Então eu sonhei. Que bicho é mentiroso, velho. Deixa eu puxar. Não, você está doido? Você arranca o meu couro, tudo junto. Thiago, é sério, 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 sério. Não pode transpirar, velho. O menino está até amarelo. Você está até boa, tipo... Ô, tio, ninguém está ficando roxo. Vou nem citar a marca para nós. Gostou essa? É. Mas não é boa mesmo, tipo... Você fala porque eu estou escutando o coração do Thiago daqui. Ah, vai, hein? Então eu não falo nada. Tá, fica quietinho. Ele está transpirando já. Ela está soltando sozinha. Para de comer milho de pipoca que está saindo na câmera. Estou mastigando. Vocês acabaram com a minha refeição. Pronto? E a neném de papai, hein? Pronto. Pode? Pode. Vai. Ai! Ai! Meu Deus! Vai. Estica o braço, senão eu não consigo puxar. Nossa, o endurou o seu joelho. Vê? Rancou o sovaco. Rancou o sovaco. Agora é o endurou os olhos. Deixa eu ver. Vai ter que dar outra mão. Não. Ficou bom agora. Ó, velho. Então, Matheus, você vai ter mais cabelo para o Thiago agora? Ó. Zeradão, hein? Falta só mais um. Beleza, galera. Falta só mais um. Cara, que dor. Essa última é a das 500 puxadas. Ai, minha mãe falou que meu pai é o próximo. Nossa, cara, olha isso aqui. Meu Deus. Meu pai é o médico. Minha mãe falou que meu pai é o próximo. Cara, que dor. Agora ela foi esquentar mais e tirar de novo. Bora para mais um. Vamos lá, rapaziada. Segundo round. 18 pelo. Contando que fugiu de medo. Ó, para de fazer ele rir, porque ele já começa a transpirar. Isso. É fora. É fora. Vai, gente. Faz esse vídeo de bater quanto? 10k. 10k de visualizações. Galera, porque essa é a primeira vez. Eu já deprimei na maquininha e na gilete. É a primeira vez que eu sei que dói muito. E meu pai também tá falando que você vai ser o próximo. Bruno nunca. Vai ficar rindo aí dos outros? E seu pai que deveria estar aqui, né? Porque... Eu depila a sobrancelha, Fih. Quê? Depila. Não, duvido. Não, a axila vai porque você faz promessas. A barba. Se bater 30 mil, vai a barba. A barba? 10 mil axila. Tem muita barba, deve doer pra pegar. Não. Vai. 15 mil a barba. 15 mil a barba. Fechou? 15 mil a barba. Fechou a bruma? Já doeu só de falar. Vai, vamos lá. Quando eu digo 1... Ai. Não vou falar nada. Fica tudo. Acabou, tirou. Agora o coração vem junto. Que me deu pra você fazer assim. Com o tempo é assim, sabia? Vai. Oh, oh, oh. O sobaco do Thiago impresso. Quem quer? Gente, eu vou fazer uma rifa, tá? O número vai ser 5 centavos. 18 mil de cabelo, tá? Oh, perfeito. Que cheiro, velho. Tem um pouquinho, ó. Tá? Só do meu bocadinho. Quem quiser aquele restinho de cenário, eu também faço, tá, gente? Você tirou a sua? Não, não, não precisa. Não, precisa sim. É só um minutinho. Não. Não. Só falta isso aqui. Não. Para de ser medroso, velho. Vamos colar um chiclete no Matheus Flávio Cira? Deixa eu pensar. Corre, Matheus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que dó. Essa aí vai sentir mais. Ó, se aquela dá 5 centavos, essa vai ser 3, tá? Essa aí vai vir só dois fiozinhos. Vai. Pronto, gente, ó. Dá pra vir ali, ó. Salve, guerreiro. Tá aí? Tá aí, guerreiro? Cadê o guerreiro? Filha da mãe. Que isso? Então, gente, esse foi o vídeo, entendeu? Ai, depois de muito sofrimento... Por favor, por favor, compartilha esse vídeo, pra esse vídeo bater 10 mil e 15 mil. Parando aqui na edição, porque, viste, esse cara não é uma mula. E eu gravei em câmera lenta. Tá deixando um pedacinho mais pra vocês aí. Cara, por que eu gravei em câmera lenta? Mas, lembrando, o recado que eu queria deixar pra vocês é o quê? É que, gente, batendo 15 mil, ele depila na axilas. E batendo 20 mil, ele depila a barba na cera. Esse é o desafio do meu pai. Então, compartilhem muito esse... Nossa, que bagulho que tá aí atrás. Compartilhem muito esse vídeo, hein, galera? Um beijão, valeu. Tchau.